Quem dorme na rua à porta do seu amor Faz as pedras crescer das estrelas com o motor É tarde, é sério, é esperma boa hora É tarde, é sério, é esperma boa hora Meu pai já está a deitar, minha mãe que não se adora Meu pai já está a deitar, minha mãe deitou-se agora Eu ia pela rua quando ouvi Eu ia pela rua quando ouvi Eu logo respondi Espera aí que eu vou partir Eu logo respondi O caminho dorme na rua O caminho dorme na rua à porta do seu amor O caminho dorme na rua à porta do seu amor Faz as pedras crescer das estrelas com o motor Faz as pedras crescer das estrelas com o motor Meu pai nem é sério, já espera boa hora Meu pai nem é sério, já espera boa hora Meu pai já está a deitar, minha mãe deitou-se agora Meu pai já está a deitar, minha mãe deitou-se agora Eu pedi pela rua quando ouvi Eu ia pela rua quando ouvi Eu logo respondi Eu logo respondi Se eu tivesse a liberdade, minha pulga tem no lençol A palavra às bolsas todas Esta é dura, aquela é bom A palavra às bolsas todas Esta é dura, aquela é bom Meu pai nem é sério, já espera boa hora Meu pai nem é sério, já espera boa hora Meu pai já está a deitar, minha mãe deitou-se agora Meu pai já está a deitar, minha mãe deitou-se agora Eu ia pela rua quando ouvi Eu ia pela rua quando ouvi Eu logo respondi Eu logo respondi Eu logo respondi